O capítulo 22 destaca como o profeta Ezequiel enumera alguns dos pecados da cidade de Jerusalém, que são os seguintes, idolatria, assassinato, crueldade contra os estrangeiros, derramamento de sangue inocente por parte dos príncipes de Israel, desprezo pelos pais, calúnia, abominações com as mulheres de seu próximo, sacerdotes que cometeram sacrilégios no santuário do Senhor, falta de discernimento entre o santo e o profano por parte desses líderes corruptos e a profanação do sábado. Quantos pecados! Os versículos 1 a 12 apresentam os crimes que haviam qualificado Jerusalém como uma cidade derramadora de sangue inocente. Também apontam para os assassinatos realizados sob a proteção da lei e oferecimento de crianças em sacrifício ao Deus Moloque. Por essa razão, Deus dirige esta palavra à nação israelita por meio do profeta Ezequiel. Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Versículo 3 Isso quer dizer que chegou a hora do juízo. Não foi capricho de Deus castigar a cidade de Jerusalém, mas sua própria maldade que a alcançou. Deus não é um castigador, muito menos um Deus permissivo que faz vista grossa frente às injustiças e à violação de sua santa lei. É nossa própria decisão nos afastarmos de sua presença e nos entregarmos sob a concupiscência do pecado que traz a espada justiceira do nosso Deus. Ezequiel, ao fazer referência aos líderes da nação, enfatiza Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Essa descrição dos líderes da nação é muito triste. Também ver a rebeldia de um povo que foi eleito por Deus para ser luz para as outras nações chega a ser realmente deprimente, tão cruel e injusto, e foi isso diante do Criador. É uma amostra clara de quão terrível é nos distanciarmos dos desígnios de Deus e sermos dominados pelo pecado. Com grande acerto e por inspiração divina, o profeta Ezequias escreveu Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isaia 59, 2 Por outro lado, podemos observar como a maldade dos israelitas não ficou fora do juízo divino. Da mesma forma, a violação da lei de Deus e as injustiças dessa geração não ficarão sem ser alcançados pela justiça divina. Os versículos 30 e 31 apresentam o desígnio de Deus que é salvar o vil pecador. É uma réplica do que Deus sempre faz desde que o pecado entrou na humanidade buscando Adão para redimi-lo. Depois, o próprio Senhor foi o resgate de Ló foi atrás de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra Embora os versos anteriores apresentem um quadro triste e sombrio da cidade de Jerusalém onde reina o caos o fato é que Deus sempre está à nossa procura. O verso 30 faz uma descrição de um Deus que com amor indescritível oferece sua bendita salvação ao ser humano perdido e confuso pelo pecado. Diz o Senhor Deus não tenham prazer na morte do ímpio mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Irmãos queridos assim como Deus procurava entre os homens da cidade de Jerusalém alguém para resgatar Ele continua procurando hoje em dia em nossa geração alguém para salvar e resgatar. Tudo o que precisamos fazer é permitirmos sermos resgatados por Ele porque essa é a sua natureza salvar. O versículo no final do capítulo 22 nos mostra a luz ao final do túnel um Deus que procura redimir em meio a esses escombros mas é triste ver como termina o versículo procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra para que eu não a destruísse mas não encontrei ninguém o Senhor não encontrou ninguém para resgatar finalmente a ira do Senhor foi derramada sobre os habitantes de Jerusalém e os consumiu Deus fará justiça Ele não quer destruir ninguém mas para isso é necessário nos aproximamos a Ele em arrependimento que assim seja com você e comigo amém Amém